Olá, amigos telespectadores da nossa TV Assembleia, bem-vindos. Com a graça de Deus e com a sua audiência, estamos iniciando mais essa edição do nosso programa Entrevista Coletiva. Nessa oportunidade, vamos falar um pouco a respeito do novo Código Civil previsto para entrar em vigor a partir do próximo dia 18 de março. Aqui nos estúdios, nos acompanhando e trazendo as informações, um especialista, o professor Helder Queiroz dos Santos, que é mestre em Direito Processual Civil e também doutorando em Direito Processual Civil pela PUC de São Paulo. Obrigado, doutor, pela presença. Eu que agradeço o convite, a oportunidade de participar e debater com a sociedade esse novo Código de Processo Civil. Conosco também a participação do nosso amigo jornalista, Osmaí Tiago. Bem-vindo, Osmaí. Um abraço também ao nosso telespectador aqui da nossa TV Assembleia Legislativa, guerreiro. Bom, a Rádio Assembleia também transmite na íntegra para vocês essa entrevista coletiva através do 89.5 e o saldo aqui também aos nossos ouvintes da nossa Rádio Assembleia. Bom, como é de praxe, em todos os programas a produção prepara um pequeno texto de introdução a respeito do assunto ou com o perfil do entrevistado. No caso, vamos falar aqui um pouco a respeito da matéria que iremos tratar nesse programa, que é o novo Código de Processo Civil. Foi sancionado no último dia 16 de março de 2015, pela presidente Dilma Rousseff, o novo Código de Processo Civil, projeto de lei que foi aprovado no Congresso ainda no ano de 2014, em dezembro de 2014, depois de uma série de discussões que começaram a partir do ano de 2009. A nova lei revoga o Código de Processo Civil anterior, em vigor desde o ano de 1974 e traz uma série de mudanças que buscam conferir uma nova dinâmica no processo civil no Brasil, adaptando à realidade atual. Na interpretação, ou na intenção, melhor dizendo, de entendermos um pouco mais a respeito desse importante tema para a nossa sociedade e também para os operadores do direito, nós selecionamos algumas das principais mudanças que deverão ocorrer por conta das alterações dispostas na nova lei, nesse novo diploma. Para tanto, nós convidamos, como falamos no início, o doutor Helder Queiroz dos Santos, mestre em direito processual civil pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e também doutorando em processo civil, também pela PUC. Doutor Helder, já começando aí, mais uma vez agradecendo a sua presença, as principais mudanças. Nós temos aqui a questão relacionada a cautelares, a criação de uma nova ordem de julgamentos, a mudança na contagem de prazo, a redução do prazo para a fazenda pública, alterações das regras referentes aos honorários, entre muitas outras mudanças. Quais seriam as principais que o senhor destacaria além dessas? Essas mudanças são mudanças principais. A finalidade desse novo Código de Processo Civil é trazer uma maior agilidade para o funcionamento, uma maior otimização da prestação jurisdicional. Por isso que o Código trouxe novas regras para o funcionamento. Como você bem disse, a ordem cronológica de julgamento, um tema interessante para a sociedade, porque prevê que os juízes devem seguir preferencialmente uma ordem cronológica. Além disso, e aí, para responder efetivamente a sua pergunta, o que tem além desses temas já mencionados, traz novas regras para, primeiro, tramitação dos processos judiciais, por exemplo, enfatizando técnicas para buscar a solução, as próprias partes buscarem solução de conflito, como o aperfeiçoamento também de ação e arbitragem e também novas regras para o funcionamento dos recursos nos âmbitos dos tribunais. Agora, foi durante muito tempo discutido. A gente sabe da dinâmica toda, das ferramentas que são utilizadas, dos recursos utilizados no mundo judiciário, mas me parece que tem um prazo muito grande entre as discussões e a efetiva aplicação da nova lei, que é prevista para dia 18. O senhor acredita que esse prazo todo aí não comprometeu um pouco as mudanças que estão sendo trazidas? Narbal, como você pontuou, de fato, é um código que teve muito debate no âmbito do parlamento. Me arrisco a dizer que seja o código com maior debate democrático no âmbito do Congresso Nacional, porque ele foi amplamente debatido tanto pelo Senado Federal, quanto pela Câmara dos Deputados, feito diversas audiências públicas, tanto pelo Senado, quanto pela Câmara dos Deputados. E aí cabe registrar que, em 2011, a Câmara dos Deputados realizou uma audiência pública em Cuiabá para ouvir sociedade e operadores dos direitos sobre essas mudanças sobre o novo código. Claro, então, por isso, por essa razão, vem sendo debatido novos institutos, novas técnicas, há muito tempo. O código foi aprovado em 16, sancionado no dia 16 de março de 2015, publicado no dia 17 de março de 2015 e entrará em vigor no dia 18 de março de 2016. Então, a gente teve, para os envolvidos no sistema de justiça, os operadores do direito em geral, um ano de vacácio-leges para buscar o aperfeiçoamento, o conhecimento desse novo código. E acredito que esse prazo tenha sido um prazo razoável para que os operadores do direito tomem ciência e se aperfeiçoem nas novidades trazidas pelo novo Código do Projeto Civil. Osmaí, o Helder, muitos especialistas já apontando que, antes mesmo de entrar em vigor agora, no dia 18, ele já nasceu com graves defeitos técnicos. O senhor vê assim também ou não? Olha, foi uma lei, como eu disse, amplamente debatida. Por consequência, não foi uma lei como se foi o Código de 73, elaborado por um jurista e submetido ao Congresso. A sua própria elaboração foi democrática. Foi uma comissão de juristas formada por 11 juristas, nomeado pelo presidente do Senado Federal. Ouvindo diversos setores, operadores do direito, academia. Ouvindo amplamente, inclusive um portal em democracia que recebia propostas de qualquer cidadão. E tudo isso eu digo, Osmaí, por quê? Porque exatamente porque foi um código democrático, um código submetido à opinião de diversas pessoas, que o Congresso Nacional teve a função de, organizando tudo isso, aprovaram uma lei que busca uma sistematização interna, mas que também respeitou a democracia. E por essa razão, a gente tem críticas de vários lados, assim como tem elogios de vários lados. Então, por isso que também não foge as críticas. Temos alguns institutos que poderiam ter ficado melhor regulamentados, mas tem muitos institutos que é efetivamente uma evolução para o direito processual. Por isso que vem despertando aí divergências sobre esse início da sua validade já, né? Interessante isso. Desde o prazo de validade de quem entra em vigor o novo código, ou seja, quem tem eficácia no novo código, já surgiu inicialmente um debate. Qual o dia que entraria em vigor? O que foi resolvido tanto pelo STJ, tanto pelo Conselho Nacional de Justiça, fixando aí o dia 18 de março, sexta-feira desse mês. Questão pacificada, né? Agora, com relação ao que se busca, como o senhor falou, é a celeridade. Nós tínhamos, pela regência do Código de 73, de 74, Código de Processo Civil, a possibilidade até em primeira instância de chegar a ter 30 recursos, o que, na verdade, acabava por, até em muitos casos, as ações propostas perdiam até o objeto, né? E isso, na verdade, não se chegava ao final da ação numa coisa justa, pela dilação de prazo, pela questão de recursos. Hoje, a questão dessa sucumbência recursal e da redução do número de recursos, o senhor acredita que realmente vai trazer aí uma melhoria nessa celeridade, nessa dinâmica? Eu acredito que o Código vai otimizar muito bem a prestação jurisdicional. E quando eu digo otimizar, é conciliar tanto a celeridade, ou seja, a demora da tramitação dos processos judiciais, quanto a qualidade das decisões judiciais. Ele busca esse equilíbrio. Não é celeridade a qualquer custo. Celeridade custe o que custar. Também, ele busca enfatizar a qualidade das decisões judiciais como forma, inclusive, de otimizar, portanto, a prestação jurisdicional. E por essa razão, além dessas mudanças apontadas por ti, Narval, ele busca um sistema de respeito às precedentes judiciais, de respeito a tese jurídicas fixadas, principalmente naquelas demandas repetitivas. E, a partir do momento em que se criam técnicas, institutos, para que otimize essa prestação jurisdicional fixando teses jurídicas, reduz a quantidade, consequência, de decisões conflituosas. O senhor diz a questão, que pode ser feita até de ofício, da questão do incidente de resolução de demandas. Essa é uma das técnicas exatamente que busca... Como aquelas relacionadas, por exemplo, àquela taxa básica de assinatura, fundo de garantia, essas demandas mais, vamos dizer assim, corriqueiras, comuns. Exatamente. Casos que repetem a sociedade, o judiciário não pode manter decisões conflituosas por um longo período de tempo. Isso, primeiro, o cidadão fica sem saber qual é efetivamente a interpretação adequada e correta da lei. Segundo, isso faz com que o próprio sistema judiciário seja abarrotado de demandas judiciais. É necessário que se fixe uma tese jurídica para resolver determinada situação concreta. Primeiro, para que o vizinho João e o José, que entram com a mesma demanda judicial, tenham a mesma resposta do poder judiciário. Porque, afinal das contas, o princípio da igualdade ou da isonomia é não só para o legislador, como também para o aplicador da lei para o poder judiciário. E aí, para concluir o que a gente vinha debatendo com relação ao funcionamento, além de buscar celeridade com essa otimização da prestação judicial, há algumas técnicas, como o José mencionou, honorários sucubenciais. Ou seja, hoje, a partir do novo Código de Processo Civil, deverá, o recorrente, ponderar muito mais essa situação para saber se vale ou não a pena recorrer, porque poderá ter um ônus maior a partir do julgamento do recurso. Muitas vezes, inclusive em função do valor da causa, pede até o sentido da própria ação, do próprio pedido inicial em si. Exato. O valor da causa é a base, como regra, da fixação dos honorários advocatícios. Então, dependendo do valor da condenação, dependendo do que foi objeto da demanda, tem que sopesar isso para valer se vale a pena recorrer ou não. Porque o tribunal poderá majorar, aumentar os honorários do advogado do recorrido vencedor e, por consequência, vai afetar o bolso do recorrente vencido. O Helder, especialistas apontando também que esse novo Código, ele veio para valorizar principalmente a conciliação e a mediação. Você vê assim também ou não? Eu vejo. Um dos objetivos do novo Código, declarado pela Comissão de Juristas e Laboradora do Anteprojeto, é incentivar os meios alternativos de solução de conflito. O judiciário, a finalidade do judiciário é que uma vez que na organização do Estado foi proibido das partes fazerem justiça com as próprias mãos, surgindo um conflito na sociedade, isso é levado para o poder estatal. Mas acredito que, na linha do novo Código, é muito melhor uma solução consensual em que as partes chegam à solução do seu conflito, eventualmente uma parte abrindo mão, uma parcela do seu direito, que entende ser do seu direito, e a outra parte também. E isso elas mesmas busquem o consenso do que ter uma decisão judicial imposta que muitas vezes não agrada nenhuma e nem outra. Por essa razão, o Código cria diversas técnicas para incentivar a mediação e conciliação. E aqui, para ficar apenas em uma, o procedimento é alterado, uma vez proposta a demanda pelo autor, no CPC atual, de 73, o réu é intimado para apresentar defesa. No novo Código, não. O procedimento é modificado. Proposta a demanda judicial, primeiro ato subsequente será uma audiência de mediação ou uma audiência de conciliação ou sessão de mediação como forma de buscar uma conciliação. Facilita e muito no caso, né? Acredito que sim. Facilita porque é possível evitar processos que se alonguem demasiadamente por um conflito que muitas vezes o bate-papo ou uma conversa ou uma vez, às vezes, o cidadão tem necessidade de alguém que ouça a sua irresignação. Isso pode fazer com que esse chegue a uma solução consensual intermediada para alguém que deve ser preparado para isso. Agora, com relação a algumas etapas, por exemplo, aquela situação de que existe o pedido e a possibilidade da reconvenção quando a outra parte alegre, na verdade, quem está sendo prejudicado, quem tem a receber a ela, ou deixa de ser a parte do polo passivo para ser o ativo. É uma coisa complicada de entender para quem é alegre no assunto. Mas é uma etapa que pode ser queimada pela duplicidade das ações que são consideradas nesse processo. E uma outra coisa que gostaria de falar a respeito da questão da antecipação de tutela, que é um outro ponto que vai otimizar ainda mais todo esse processo. Claro. Uma das finalidades, um dos objetivos do Código foi buscar a simplificação processual. O que é isso? Reduzir a quantidade de atos que podem gerar conflitos processuais e que acabem que inibem a busca do próprio direito material, que é objeto da demanda. Por essa razão, no que tange à defesa, houve uma simplificação da defesa do réu, simplificando tudo num ato processual só conhecido como a contestação. E o réu também, muitas vezes, pode ter interesse em fazer pedidos, em requerer prestação jurisdicional em face do autor. Ou seja, que, olha, na verdade, o réu foi demandado e ele pode querer pleitear algo em face contra o autor. E a reconvenção foi aperfeiçoada no novo Código. Reconvenção é o nome técnico para o pedido feito pelo réu. Então isso foi aperfeiçoado pelo Código. E aí o segundo ponto, Narbal, pergunta, tange à antecipação de tutela. Esse é um dos pontos em que houve uma grande evolução, mas é muito criticado pela doutrina de direito processual porque poderia ter ido além. Mas é inegável que houve uma evolução. A antecipação de tutela foi uma técnica processual de o juiz conceder a proteção já desde o início da demanda. Independente do pedido do autor dessa defesação. É, em regra, depende do pedido para antecipar. Porque o judiciário, em regra, para agir, ele depende de... Sim, de provocação. De provocação, exato. A antecipação de tutela aparece também. Isso vem no novo Código sobre o rótulo de tutela provisória, que abarcaria tanto a tutela antecipada quanto a tutela cautelar, que não antecipa a prestação judicial total, mas assegura a proteção ao direito. Enfim, com bastante desenvolvimento, com novas regras pelo novo Código. Bom, nós estamos conversando aqui com o professor Hélder Queiroz dos Santos, que é doutorando em Direito e Processo Civil pela PUC-SP. É professor da UFMT aqui em Cuiabá e está aqui nos dando algumas orientações, uma verdadeira mini-aula a respeito de alguns aspectos relacionados ao novo Código de Processo Civil, que entra em vigor dia 18 de março. Nos acompanha também o jornalista Osmaír Thiago. E já agradeço aqui a participação também dos meus amigos ouvintes da nossa Rádio 89.5. Nós vamos para um pequeno intervalo e já voltamos com mais discussões e outras orientações acerca desse mecanismo jurídico. É rapidinho e já voltamos. Olá, amigos. Estamos de volta com o nosso Entrevista Coletiva para você que está chegando agora. Nós estamos conversando com o professor Hélder Queiroz dos Santos, mestre em Direito Processual Civil e doutorando em Direito Processual Civil pela PUC de São Paulo. O doutor Hélder também é professor da Universidade Federal de Mato Grosso. E estamos falando a respeito de alguns aspectos relacionados às alterações que o novo Código de Processo Civil traz para a realidade aí no mundo jurídico. E eu já começo, volto já no tema. Nós estávamos falando a respeito de alguns dos aspectos da questão recursal, a questão da normatização dos honorários, a mudança com relação a isso. A gente pode dizer que aquelas aventuras jurídicas estão com os dias contados. O senhor já tinha falado no início que tem que se ponderar bastante antes de fazer aqueles pedidos absurdos. Acredito que o novo Código leva o jurídico do Senado e, por consequência, os advogados que atuam em juízo representando-os a ter uma maior cautela e, por consequência, uma melhor qualidade nas demandas judiciais. Por quê? Como o novo Código busca fixar teses jurídicas e, por consequência, resolver problemas, trazer uma solução jurídica para problemas que são coletivos, problemas que repetem a todo momento da sociedade, isso fará com que o advogado e os operadores de direito em geral tenham uma análise melhor quanto aos pedidos formulados e, por consequência, diminuirá, com certeza, as chamadas por ti e a aventuras jurídicas. Tem aquelas ações de danos morais que são verdadeiras, absurdos mesmo, aberrações. Tanto o pedido e, muitas vezes, a decisão. Muitas por, uns dos outros, por pequenos aborrecimentos, mas que pode gerar um grande aborrecimento no final e, às vezes, até injustiças. Esse é um dos pontos, o dano moral, que, de fato, merece uma atenção do judiciário. Por quê? O dano moral é um conceito indeterminado. Ele estabelece qual é a consequência jurídica, que é a indenização, mas não estabelece qual é a causa. Então, a interpretação, se um fato ocorrido na sociedade, se ele, por si só, entende-se que houve dano, quem diz isso é o judiciário. E esse é o tipo de questão que depende do judiciário resolver para ter reflexo na sociedade. Então, o judiciário que estabelece, especificamente, se um fato é ou não, gera ou não dano moral, por si só, independente de outras provas, ou se não. Então, de certa forma, isso faz com que o judiciário também fixe e estabeleça se determinados fatos, efetivamente, gera ou não dano moral. E aí, decidindo, fixado a tese jurídica de que gera ou de que não gera, por consequência, isso vai permitir um monte de institutos funcionarem nessa engrenagem do novo código para permitir decisão inicial, inclusive de improcedência, de forma mais otimizada, para permitir julgamento monocrático pelo relator no âmbito dos tribunais, enfim, permitir concessão de tutela provisória da evidência, ou seja, sem o requisito da urgência, a partir de teses fixadas. E o dano moral, talvez, é um exemplo muito bom, porque é algo que é do dia a dia da sociedade, do dia a dia das demandas judiciais. Professor Helder, o Conselho Nacional de Justiça, ele pretendia regulamentar temas envolvendo a comunicação processual, atividades de peritos, honorários, leilão eletrônico, penhora eletrônica, diário de justiça eletrônica, mas o grupo concluiu que seria importante ouvir atores afetados, antes que fosse tomada qualquer decisão. Quer dizer, a polêmica continua ainda, né? Exato. São temas como apontado, o CNJ, de certa forma, pensou em trazer uma regulamentação. E o novo código, sobre vários desses temas, ele se manifesta expressamente. Ele prevê expressamente, por exemplo, a possibilidade de leilão judicial. E aí o novo código, ele busca simplificar o termo, utiliza o termo asta pública para tratar daquilo que a gente é amplamente conhecido na sociedade como leilão, prevendo a possibilidade de ser judicial. Por isso, eles foram atrás e ouviram outras pessoas também, né? Exatamente. Isso foi tema amplamente debatido durante o processo legislativo. Era um processo que vem desde 2009, foram ouvidas autoridades, operadores, enfim, as pessoas ligadas ao mundo jurídico, acadêmico, e o cidadão comum que inclusive participou. Com relação aos prazos, doutor Helder, o que o senhor acha que melhorou? É óbvio que deve ter melhorado porque agora só conta-se os dias úteis, né? Ao contrário que no processo penal, não, né? O processo penal contava os dias úteis e o processo civil anterior não contava. Isso é uma novidade bastante interessante para o novo código. O novo código, ele passa a prever expressamente que os prazos só contam em dias úteis. Logo, feriados, sábado e domingo, aliás, sábado é um dia útil, mas tem previsão expressa no código que sábado não contar-se há prazos. Então, feriado, sábado e domingo, não conta-se prazos processuais. Isso, de certa forma, permite que o advogado, defensor público, advogado privado e advogado público possam efetivamente descansar, sábado e domingo. Porque a gente tinha algumas situações em que a publicação da decisão ocorreria numa quinta-feira, o prazo começaria a contar na sexta, o prazo é de cinco dias, na terça-feira já tinha que apresentar manifestação, defesa, enfim, qualquer outro ato processual. Isso facilita, melhora a atuação dos operadores do direito. E não é esses prazos, essa mudança, que vai afetar a celeridade do processo. Não é isso que vai atrasar a tramitação do processo judicial. Esses são outros pontos que influenciam na demora e não o prazo. Muito pelo contrário, muitas vezes até se apresentava uma peça, meramente protelatória, justamente pra isso, pra que se ganhasse tempo, pra que se preparasse melhor uma outra tese, uma outra defesa. Exatamente. Por isso que eu costumo dizer que efetivamente o novo código não busca celeridade a qualquer custo, ele busca ponderar a celeridade com uma qualidade de decisões judiciais. O Hélder, mudanças significativas também voltadas para o direito da família, assim, merecendo até uma atenção especial, né, que vai fazer uma diferença tremenda dentro desses processos envolvendo a relação familiar, como o divórcio, pensão alimentícia e alienação parental. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre esse direito da família e essas mudanças aí, né, mudanças drásticas que virão pela frente. Exato. O direito de família é algo que afeta toda a sociedade, é algo que afeta todos nós e o direito da família tem diversas mudanças no direito material, no direito do cidadão, no direito substancial. Você apontou algumas, como a preocupação com a proteção da alienação parental, a preocupação que tange a guarda, guarda compartilhada, tema, amplo debate em voga de 2004 para cá a partir da sua previsão expressa. Divórcio que é o que mais acontece, né? Divórcio que em 2010 passou a ter a previsão por ser direto e que o Código de Processo que trata da tramitação desses processos judiciais prevê sobre esses tipos de conflitos. O novo Código, ele prevê, além dos procedimentos especiais em leis extravagantes, tipo leis de alimentos, etc., ele prevê um novo procedimento, rito processual para as ações de família. E talvez a principal e me parece significativa mudança no que tange a isso é que nas ações de família o réu será citado, o réu será citado, mas o seu mandado de citação não será acompanhado da petição inicial. Em regras, demandas judiciais, o réu é citado, recebe pelos correios em regra, notícia de que há um processo em face dele. A notificação, né? E vem junto com a petição inicial, o que o autor alega. Nas ações de família, isso foi tema de bastante debate na Câmara dos Deputados, foi estabelecido que nesse tipo de demanda não será encaminhada a cópia da petição inicial. Por um seguinte motivo, muitas vezes é utilizado termos fatos de uma forma que o réu quando lê se sente ofendido, se sente atacado pelo aquilo que está sendo apontado na petição inicial, seja do divórcio, seja da opção de guarda, seja na ação de alimentos, seja do tipo de ação de família, demanda de família que ter. E aí, por consequência, o réu estando irresignado, isso cria uma animosidade maior. E a finalidade judiciária não é criar animosidade, é sim buscar a pacificação do conflito. Então, essa é uma novidade do Código que tange ao direito de família que me parece que pode contribuir para o aperfeiçoamento das demandas envolvendo o direito de família. E no caso da pensão alimentícia, muda muita coisa? No Código que tange à pensão alimentícia, não há nenhuma mudança drástica. O réu uma vez condenado, ele tem um prazo de três dias para efetuar o pagamento sob pena de prisão. Um debate interessante que teve na Câmara dos Deputados é se o regime de prisão que sempre foi fechado, se ele poderia eventualmente para o devedor de alimentos primário, aquele que pela primeira vez deveu alimentos, nunca antes tinha um débito alimentar, cumprir essa prisão em regime semi-aberto, ou seja, possibilitar trabalhar de dia e dormir na cadeia à noite. Essa particularmente me parecia uma novidade interessante, mas o Congresso Nacional não aprovou, então manteve o regime fechado no que tange aos alimentos. Então não há nenhuma grande mudança significativa. O réu é citado, o réu após a condenação ou por decisão por tutela antecipada, ele deve pagar os alimentos e não pagando o risco, dependendo do tipo do tipo de verbo alimentar de ir para a cadeia. Continua duro, rígida ainda. Continua rígido. A aplicação também, questão do direito temporal, a aplicação dessa lei, vamos falar da aplicação do tempo, ela alcança alguns ritos de processos anteriores, ela pode retroagir, existem exceções para isso, ou ela não retroage a exemplo do que acontece em outros diplomas que são revogados? A pergunta é bem interessante, talvez esse seja um grande calcanhar de Aquiles para os operadores do direito. O tema do direito trotemporal é um tema extremamente complexo, e o que o código prevê sobre isso e que na verdade o código abarca de certa forma a regra geral. A lei, a partir do momento que ela entra em vigor, ela tem a aplicação imediata, inclusive para os feitos, para os processos pendentes, então a lei vai ser aplicada imediatamente para todos os processos pendentes. No entanto, a lei não pode retroagir, principalmente para prejudicar. Então a lei não retroagirá, patigirá atos que já foram atos consolidados no processo para prejudicar direito adquirido processuais que já podem... Atos jurídicos perfeitos. Então, há uma aplicação dessa regra geral da teoria da... regras de direito trotemporal no âmbito processual. E aí a teoria adotada expressamente pelo código é chamada teoria do isolamento dos atos processuais. Então o ato busca-se, processa uma sequência de atos processuais complexos, busca-se isolar o ato processual e a partir daquele momento que o código entra em vigor, os próximos atos processuais seguirão em regra o rito estabelecido pelo novo código de processo civil. Então, independente da ação ter sido proposta há cinco, dez anos atrás, os itos que vierem a ser, os novos feitos serão regidos pela nova lei. Exato. Tanto os processos pendentes daquele momento processual em diante, como os novos processos serão efetivamente submetidos às regras do novo código de processo. Foi observada também a questão do direito alienígena como a questão do direito à anglo-sacção que muitas vezes é copiado, inspira alguns legisladores como o italiano ou o direito francês e com relação até mesmo à questão se não me engano da Itália, a questão da acessibilidade ao assílio jurídico. Como é que o senhor vê isso? Ela foi aproveitada nesse novo código? Houve a busca e pesquisa também em outros diplomas de fora do país? Houve. O novo código ele buscou solucionar problemas brasileiros e a partir disso buscou-se em certos pontos inspirações no direito alienígena, no direito estrangeiro. Por exemplo, no direito à anglo-sacção nitidamente a regra de respeito a precedentes judiciais teve uma inspiração à anglo-sacção mas foi toda elaborada e adaptada e feita para os litígios decorrentes do Brasil. Assim como outras regras têm origem no direito alemão, no direito francês e italiano. Por exemplo, uma das inspirações é o amplo debate das questões de fato de direito, mesmo as matérias de ordem pública. O juiz, antes de decidir, se nenhum momento foi debatido no processo judicial, o magistrado querendo trazer um novo fundamento de fato ou um novo fundamento de direito tem que oportunizar as partes manifestarem a respeito disso. Isso é uma novidade interpretativa que boa parte da doutrina já sustentava a sua existência por conta do princípio constitucional do contraditório e aí que tem inspiração na lei infraconstitucional do direito alienígena. Basta citar rapidamente que em 1976 já havia previsão disso no direito alemão, assim como há previsão no Código Processo Civil francês, Código Processo Civil português sobre essa regra que consta atualmente no artigo 10. Colaborou inclusive para a redução desses ritos e a questão muito formal do processo para que não iniba como o senhor falou que às vezes até a pessoa deixa de buscar o seu direito em razão de tantos ritos e tanta burocracia vamos assim dizer. Buscou-se reduzir, simplificar mesmo reduzir algumas burocracias. E aí você havia dito Narbal que uma das inspirações italianas é o acesso à justiça para o cidadão que não tem condições financeiras de arcar com os custos da demanda judicial de ingressar em juízo. O novo Código no Brasil a gente tem uma lei que é de 1950 a lei 1060 de 1950 que regulamenta os casos de assistência jurídica integral e gratuita previsto na Constituição de 88. O novo Código aperfeiçoa essas regras e prevê novas regras sobre o acesso à justiça sobre a gratuidade da justiça. O Helder você acha que nós demoramos muito perdemos tempo espaço ou ela está chegando em bom momento esse novo Código Penal para nós aqui no país? Acredito que ele está chegando em um bom momento. A gente tem o Código de Processo Civil anterior que ele é de 1973 como apontado pelo Narbal entrado em vigor em 1974. E o outro de 1939, né? O anterior era de 1939 ou seja o que está em vigor faz 40 anos. Os tipos de litígio mudaram muito de lá para cá. Muita coisa se mudou, né? Exato. Nos últimos 20 anos a opção legislativa foi reformar o Código de 1973 o Código que estava em vigor. Então a gente teve reformas significativas em 1994, 1995. Então você acha que demorou muito para isso acontecer ou está chegando ainda em bom momento para nós? Eu acredito que está chegando em bom momento porque pontualmente a evolução do direito processual tanto em 1994, 1995, 2001, 2002 e finalizando em 2005 e 2006 contribuíram. Mas agora nós chegamos efetivamente num momento em que traz uma nova sistematização como forma de otimizar a prestação jurisdicional. Bom, nós estamos chegando ao final do nosso entrevista coletiva. Gostaria de mais uma vez agradecer aos telespectadores da nossa TV Assembleia, a você ouvinte da nossa rádio e deixar aqui como uma última pergunta e até para que o senhor possa fazer também as considerações finais. E a pergunta que eu deixo para o senhor é a reforma jurídica que se busca de uma maneira geral dos tribunais, de que forma essas reformas estão acontecendo através do Código de Processo Civil e em quais outras áreas o senhor acredita que é premente urgente a necessidade dessas reformas? No que tange a parte processual, a tramitação dos processos legislativos, acredito que a gente precisaria de uma reforma no que diz respeito aos processos coletivos. A gente dá duas formas de abordar demandas coletivas. Uma, no que tange a diversas demandas individuais com mesmo a questão jurídica, que aí o novo Código de Processo Civil traz. E o segundo, no que tange as ações coletivas, que aí envolve a ação popular, proteção ao meio ambiente, a ação civil pública, a ação de improbidade. Então, nesse ponto, parece que a gente pode ir além do que nós estamos na parte processual. Além disso, no âmbito dos estaduais, algumas otimizações, diz alguns procedimentos que podem os estados tratar e regulamentar para litígios eventuais pontuais de cada estado federativo. Bom, chegamos assim ao final dessa entrevista coletiva. agradecendo ao meu amigo Osmaí e Tiago pela participação. Obrigado, Sarval. Mais uma vez, agradecendo ao professor. Helder, obrigado, seja bem-vindo. Vamos aí agendar uma nova oportunidade para que o senhor possa vir até aqui e complementar essas informações. Se para quem é especialista já é difícil assimilar em diversas aulas e palestras, não será num programa de 40 minutos, embora a melhor intenção nossa é informar o telespectador, nós consigamos finalizar o tema, esgotar o assunto. Portanto, já deixo aqui o convite feito pelo senhor para uma próxima oportunidade. Mesmo porque entra em vigor agora no dia 18, né? Eu agradeço o convite feito e fico à disposição da TV Assembleia para que a gente possa debater e informar o cidadão do que esse novo código pode interferir na vida da sociedade em geral. Bom, obrigado pela audiência, aos ouvintes, ao telespectador e temos aqui na nossa grade de programação aí a oportunidade para as informações que você tanto precisa na nossa TV Assembleia, a TV Cidadã. Até um próximo encontro. e aí a TV Assembleia, as